Gente, vamos começar a check-out da zona do deserto de óleo Giant Balls Crap Metal Nossa! Nossa! Deve ter um confuso de coisa O da Terra é um confuso de estação Não estou a perder o seu confuso de vida A gente vai poder tirar do seu confuso de energia A gente vai ter uma confusão de energia Mas elas não destacam Não deve ter uma confusão de energia Você não tem players que não tem alguma coisa Não deve ter uma confusão de energia Droga, nossa folha Certo! Mais um hit Vamos lá! Mais um hit Preciso de uma cagada Boa, acerta! Boa, acerta! Agora, não vai sermos Olha, vai ser bem A CIDADE NO BRASIL Droga, não acertei ele. Peguei ele, cacete! Peguei ele, cacete! Peguei ele! Peguei ele! Peguei ele! Peguei ele! Agora apareceu Skyport, pessoal Muito obrigado por assistir, deixe comentário, like, sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo